Fala galera, hoje eu vou ensinar para vocês como que embala um Airsoft para você mandar para o correio, principalmente se for pistola. Eu não mando nada maior por conta do tamanho, o correio é limitado, então você só vai usar uma fita transparente, uma caixa de papelão, pode ser de qualquer tamanho, que seja maior do que o seu produto e um canivete. Fala galera, hoje eu vou ensinar para você mandar para você mandar para você para você mandar para você mandar para você mandar para você avisar, que vai Se inscreva no canal